Senta vai A grande vibração do programa de reggae 100% português Desce lá de Jaffan Com o We Don't Fit We Don't Fit We Don't Fit Está na casa Senta vai Programa de reggae 100% português Senta vai Programa de reggae 100% português Com o We Don't Fit Desce lá de Jaffan Bem-vindo ao programa Senta vai Brata Música 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 Uma boa noite a todos Sejam todos muito bem-vindos Eu sou o We Don't Fit Muito prazer Chegámos a mais um programa Senta Vibe Nesta próxima edição Família muito forte Aviso já Já temos várias marcações Isto é cultura Isto é história E estamos aqui de volta Com nova imagem E na força máxima Para valorizar O que de melhor se faz No reggae em Portugal Enquanto o massivo Está a chegar ou não Está a chegar Vamos aqui Passar Uma das malhas Que eu já passei Anteriormente Não é? Mas que já vai para mim Com este tema Superou tudo Família Isto é um grande tema O tempo Tudo cura Família Música Senta Vibe Música Agarra a tua vida com as mãos Tu e os teus irmãos Mais um só coração Com proteção de já Amanhece A rotina A rotina vai começar O jovem não esquece O que o levou a estar neste lugar Corpo frio Pedece chegar ao altar E o vazio E o vazio Não há nada que preencha o lugar Agarra a tua vida com as mãos Tu e os teus irmãos Um só coração Com proteção Com proteção de já Com proteção de já Com proteção de já Com proteção de já E o fundo do mundo sabe Toda criança deve ser Amada, cuidada, tratada, escutada e te proteger Porque o tempo se acaba e do nada A parede ou a espada vão aparecer Aproveita, a me age, aceita a mensagem Vem para crer Suspeita a miragem, abala a coragem que tens que ter Acreditar que tens Há por quem te torça E toda a força que tu te tens Agarra a tua vida com as mãos Grande mês, grande malha, família, fogo Eu estou aqui todo arrepiado Isto porque, mano, em todos os programas Quase em todos os programas Passámos esta malha do Santa Vibe É uma malha que me diz Muita coisa de especial, mano Na vida, não é? Cada um com os seus planos Os projetos futuros As ilusões, os altos e baixos Mas continuamos aqui sempre com a mesma força E o tempo tudo cura, não é, família? Agora, só para relembrar Que daqui a breves momentos Iremos estar à conversa Com o icónico Janel da Costa Muita coisa para falar, atenção Fundador da mítica banda Com o som do Lola E um dos principais fundadores Dinamizadores da cultura Em Portugal Eu já me estou a engasgar todo Este é o primeiro programa Isto porque, família Às sete e meia Hoje A internet aqui em casa Deixou de funcionar E tive que ir rapidamente À zone Cheguei aqui Às oito e quarenta Jantar E despachar aqui As coisas do programa A vida é árdua Mas já está sempre presente E estamos aqui agora Em sintonia com o Senta Vibe Não é? Agora Fizemos as apresentações Não é? Janel O som do Lola Vai estar dentro de breves momentos Ainda há muita coisa a falar Mas vou já passar aqui Uma malha Do novo álbum dele África LX Redime Com o som do Lola Em colaboração com o Valete O museu do Pirata Exclusivo, família África LX Redime Pirata, 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 pirata Olho no pirata, olho pirata Poemas de madrugadas, navegadas na madrugua Paleta Olho no pirata, olho pirata Poemas de madrugadas, navegadas na madrugua Lisboa precisa um museu de memória africana Sob a experiência dos africanos E seus descendentes no reino da Tuga Lisboa precisa um museu Cinco séculos de convivência Os africanos precisam saber Sua história está mal contada Pirata, pirata, pirata Na rua da rainha do Congo Pirata, pirata, pirata Na rua da preta Constância Pirata, pirata, pirata No marco do Mucambo Pirata, pirata, pirata Na igreja da graça Pirata, pirata, pirata Pirata, pirata Pirata, 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 pirata Pirata, pirata, pirata Pirata, pirata, pirata Pirata, pirata PIRATA, PIRATA, PIRATA Olho no pirata Lisboa precisa um museu Olho no pirata Na rua do poço dos negros Olho no pirata Enquadros e monumentos Olho no pirata Lisboa precisa um museu Bem, deixa-me dar já aqui o big up à família que já está no chat Família, desculpem lá acedam já seladjafari.com, programa senta vibes está no menu e acedam ao chat família, The Lion Music grande a big up, já está no chat Everything Cris grande a big up, já está no chat a todos os raças anónimos façam o registro na plataforma para poderem participar no chat família é só fazer o registro e assim podem participar no chat um grande a big up a todos vamos continuar eu estava a mandar ali um grande a big up ao produtor da Lion e vou passar aqui uma malha produzida em 2022 por ele Ailing Rastafari Biblical Ailing Rastafari Ailing Rastafari I'll be praising the rest of the parade I'll be praising the rest of the parade Quando eu posso não fai I'll be healing in silasio I'll be healing in rastofarade I'll be healing kings in the sea I'll be praising the rest of the parade But tonight I'll be healing in rastofarade I'll be praising the rest of the parade You got an unman to your good intent To your ability more than random coincident Mathematical truth of the Innocent to internal, eternal patterns of infinity to trick history Of your life beyond the magic and find the wise match In a hit site up the epiphany And the cohesive and the powers of heart And the decisive prize of luminescence In a receptive vision of one another In a giant collective, all of Zion life In a perceptive love and heart of kindness Earn me my rune, but them can't take it Earn me my chai, but them can't make it Better give jag de rosa e praises Oh yeah Efrugusau, fitness you now Familia paciente, cinta mai A little rasta for us A demofosan of fire Bem, e continuamos aí família em sintonia Senta Vibe, muito obrigado pela vossa presença Estão a dar a vossa energia positiva aqui entre todos Estamos a sentir família Isto é Senta Vibe, é programa dedicado 100% ao reggae português Feito em Portugal, produzido, tocado, seja o que for O que for reggae dentro da cultura, estaremos cá a apoiar família Agora, vamos já passar aqui aos inventos Este fim de semana temos alguns inventos African Roots, atenção, nos Arroz Studios Com Roots, Dimension, Ashanti, sei lá, de UK E o mano, o nosso grande mano Selecta Toy Cool, família Grande big up, é já sábado Sábado vamos ter Festival da África Atenção, este evento é organizado pelo Poção do Lola Diversas artes numa só tarde E ainda Poção do Lola Sound System Na Rua da Massaroca, na costa da Caparica Início às 15 horas, família A decorrer, já amanhã, Skunking Farmers Um grande festival, muito bom Eu, à partida, vou estar presente ainda Vamos a isso Skunking Farmers 27, 28, 29 de Maio Em Odmira, grande big up A não esquecer, já dia 4 de Junho As and Dub Foundation Com Mystic Fire, Dub FX e mais alguns artistas 4 de Junho, Village Underground, Lisboa E para não esquecer Simply Rockers Com a Dubu Dub, Terra Livre e Ismael Roots Dia 18 de Junho No Bar 31, na Praia das Maçãs, em Sintra Isto hoje tem que ser assim um pouco a correr Há muita informação Há muita novidade, família Mas estamos aí, senta vibe Agora vou passar aqui outro tema Que já tenho vindo a passar Não é? Leões de Polon Isto é História e Cultura Com Rutzmann Nas Cireus de Terras de Lalibela Nas Cireus de Terras de Bolon Nas Cireus de Terras Sagrada Et Cireus de Terras Sagrada Et Cireus de Terras Sagrada Etiopia 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 E aí Subi que papode manifesta Rootsmann Subi que papode Sinti Rootsmann Subi que papode E oiá E oiá E oiá Rootsmann Que com o material tá ficando ali, meu Dejuiz final, é mais que certo Que incerto, é mais que certo Nação de já, sub e montan, caminhar na rígula Vou poder ficar boa, elevar e sentir Do alma, na montanha, elevar e sentir Do alma Grande, grande viagem família Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez Nós temos recebido imenso feedback da família pelas redes Muito obrigado Isto é reggae família, one love sempre Um amor E estamos aqui em sintonia Agora, este programa é mais dedicado ao nosso Cota O Cota Janelo O Cota com o som de Lola Mano, eu tenho imensas recordações E estamos aí, está quase, está quase família Já estou a tremer Vou passar aqui uma grande malha do excursão do Lola Tempo sozinho Adoro esta malha, respeito máximo E vamos a isso família Estamos quase com Janelo da Costa O mundo está atravessando uma noite de escuridão Qual será o aspecto das coisas amanhã? Já o tempo sozinho dirá Rasta man Não tenho mais tempo Como nos outros lugares do mundo Não há mais tempo não Às vezes sinto-me sozinho Não sei para onde ir sozinho Eu tento o meu melhor nesse tempo Às vezes sinto-me ir a Páscoa Por que que estás com medo? Nos dias do mal não há quem faça só o bem Oh, 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 oh O tempo sozinho dirá Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh O tempo sozinho dirá Oh, 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 oh O tempo sozinho dirá Oh, 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 oh Sim, o tempo já é tarde Por isso eu vou viver um dia de cada vez Deixar os problemas para trás Vim deixar os problemas Deixar, deixar, vim deixar para trás O tempo sozinho dirá, família Grande tema, discussão do Lola Respeito máximo mesmo E deixa-me aqui salientar Família, acedam ao chat Selajafari.com, senta a vibe no menu E a todos os raças anónimos Façam o registro na plataforma Para poderem participar Família, podem escrever Assim, sendo e não tendo do registro Não conseguem escrever e participar Há muita coisa preparada Nesta entrevista com o Janelo E vocês vão adorar, família Grande programa preparado E vou passar aqui agora Eu tinha que passar, não é? One Love Family, família O caminho de já E nós vamos a onde, família? Todos no caminho de já Sem dúvida Grande big up para todos, meu Grande big up O caminho onde aprendemos a amar E não a odiar Um caminho onde todas as raças São iguais E para tudo, família Para tudo Eu tenho que fazer aqui uma Uma afirmação Uma opinião minha Isto é cultura, família Isto é história Os verdadeiros valores do reggae Estão aqui no legado Que os mais velhos Deixaram e continuam a deixar Então respeito máximo Porque são estes os valores Que o reggae precisa em Portugal Grande big up O caminho de já O caminho onde há harmonia De noite e de dia O caminho De já Rasta fará Eu vou Eu vou Eu vou Pelo caminho 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 Onde a injustiça Não tem razão O caminho Onde podemos legalizar Aquilo que queremos fumar O caminho Onde a porta está fechada Para quem quer confusão O caminho Canta, família Senta, vai O caminho Pelo caminho Pelo caminho De já Rasta fará Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pelo caminho Pelo caminho Pelo caminho Eu vou olá, eu vou, eu vou, eu vou, pelo caminho de já, e não a odiar, bem, estou em excesso e família, isto é reggae nacional, família, isto é tão bom, isto é tão bom de estar a sentir, nem sei, então está na hora, família, vamos só pôr aqui uma malha do novo álbum do Escoção do Lola, África LX Redeem, a gente vai resgatar e já já de seguida vamos entrar à conversa com o icónico Janel da Costa. A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa memória A gente vai resgatar a nossa história A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa vida Ela difere de qualquer outra No imaginário do português O leão de Gaza visitou Lisboa Celestia e reclamou em Lisboa Rainha do Congo encantou Lisboa O privilégio da família Lisboeta O leão de Gaza visitou Lisboa Celestia e reclamou em Lisboa E deixa só mandar um grande a big up Ao mano J. Ruth e ao mano Luís Seca Grande a big up Chegaram agora, a família ainda está a chegar Grande a big up Com o som do Lola a gente vai resgatar Já chegamos a Lisboa Já cheguei, já cheguei, já cheguei a Lisboa Já cheguei, já cheguei, já chegamos a Lisboa A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa memória A gente vai resgatar a nossa história A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa memória A gente vai resgatar a nossa história Ela defere de qualquer outra No imaginário do português A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa história A gente vai resgatar a nossa memória Ela defere de qualquer outra No imaginário do português A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa herança Também no ritmo e na melodia A gente vai resgatar Oh, God! Pedro! Uh! O Leão de Gaza visitou Lisboa Céleciai reclamou em Lisboa Rainha do Congo encantou Lisboa O privilégio da família Lisboeta O Leão de Gaza visitou Lisboa Céleciai reclamou em Lisboa Rainha do Congo encantou Lisboa 500 anos de convivência A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa história A gente vai resgatar a nossa memória No privilégio da família Bem, já estamos aqui em sintonia com o Janel da Costa Mas eu antes de iniciar isto E porquê? Porque o Manu, o Janel, eu já o conheço há alguns anos A minha primeira festa e o meu contacto Numa festa com o Janel Com o Janel Fui eu a organizar em Monte Moro Novo Quando tinha apenas 19 anos E a partir daí a gente criou uma amizade E é como um avô para mim Então vou pôr aqui Fado de Amizade E estamos aí família Já a seguir vamos entrar aqui em contato Com o nosso Manu Janel da Costa Fundador do Reggae em Portugal E do Escoção do Lola E a Buai Já é meu protetor e sabe quanto é grande a minha amizade por ela Espero que esta carta seja um desejo Espero que esta carta seja um desejo Oh, te levo um pouco da minha amizade Oh, te levo um pouco da minha amizade Oh, te levo um pouco da minha amizade Não, não A minha alma sempre tem a tua pessoa No meu coração Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos Lá em Angola Já é meu protetor E sabe como eu tenho a luta dos meus irmãos Que eu tenho a luta dos meus irmãos Que eu tenho a luta dos meus irmãos Que eu tenho a luta dos meus irmãos E nos próximos dias vamos resolver a situação E enviar a hiperligação para estarem a fazer o registro em condições Peço desculpa mas isto acontece São atualizações e a nossa plataforma está sempre em atualizações Olha, isto é Senta Vibe família Vamos a isso Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos Já é meu protetor E sabe como eu te amo É o verão, é o mar, é o som do Lola O som do Lola tá na rádio FM exterior Bem família, já está resolvida a situação Podem atualizar a página E quem não tiver registado na plataforma Pode escrever à mesma Nos próximos dias vamos estar a resolver a situação E depois enviamos a hiperligação Para estarem a fazer o registro em condições Vamos já 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 Dentro de 20 segundos Entrar em conversa com o Janel Vou já preparar aqui as coisas E senta vai família Protetor E sabe como eu te amo Tenta vai Música 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 Não tenho nada especial pra lhe dizer Mas olha não é couro, não é couro, não A minha alma sempre tem a tua pessoa No meu coração No meu coração Assim como eu tenho a luta dos meus irmãos Lá em Angola Já é meu protetor E sabe como eu te amo E eis que chega o momento família Momento de termos aqui o homem O principal responsável Pelo reggae ter sido Pelo menos nas duas décadas seguintes Respeitado em Portugal E valorizado em certa forma Vamos já ver o quanto Acou o Janel Mano Estás aí meu mano Fala bem Saudações e vibrações positivas Muito obrigado Janel Muito obrigado por ter-te aqui Na segunda edição do Senta Vibe Temos muita coisa para falar E E quero Desde já Dizer que para mim É uma honra e um privilégio Receber-te aqui E dar-nos a conhecer As raças um pouco mais Acerca do teu percurso E dos planos futuros Não é? Irei Iniciar esta entrevista Como temos feito No Senta Vibe Anteriores Começando pelo início Sei que nasceste Em Angola Não é? E em 1976 Vieste para Portugal Voltaste a Angola Dois anos E retornaste outra vez A Portugal Como é que foi A tua infância Mano E o porquê De vires Para Portugal? Mano Guerra Ponto final Tudo bom Tudo bom Tudo bom Mesmo com guerra Tudo bom Migração E para Portugal Pronto Basicamente Não é assim Grande A não ser Tudo bom Tudo bom Tudo bom Mesmo com guerra Tudo bom Tudo bom E com quantos anos É que Vieste para Portugal Mano? Ah com Primeira vez Com quinze Dezesseis Por aí Cinze a seis Ok Muito Muito novo E E a partir De que momento É que a música Passou a fazer parte Da tua vida Mano? Sabe Nós os humanos Estamos Do princípio Sempre um batuque Na nossa Nós estamos sempre com o som Nós estamos sempre À volta de nós O planeta A Terra Tem sempre Sons Nós estamos sempre ligados Não somos educados Para isso Mas nascemos sempre Com sons À volta Mas todos nós Temos logo isso À volta de nós Essa é a resposta Correta Mesmo sem Nos ser explicado Mas isso é um facto Legal? Isso já está ligado Em todos nós Depois cada um Toma Uns se ligam mais Outros Não se falam Sobre isso E a gente acaba por A gente Enquanto humanos Acabamos por ir Descobrindo outras coisas Mas o som Está sempre ligado O som Está sempre ligado Palavras Só palavras Já é som Exato Daí o reggae Palavras Sons e poder Não sei lá Já Basicamente Isso Então E quando é que o reggae Apareceu Em ti Ou seja Quando é que Começaste A vivenciar o reggae O Bob Marley Claro O Bob Marley Conseguiu a música Sai da Jamaica E bombardeou Para o mundo todo E aí Todos nós Com os apanhados Nessa Nessa dança Estás a ver Todos Basicamente A experiência geral De todos nós Músicos Com quantos anos Com quantos anos Mais ou menos Nesses dezesseis Por aí Dezesseis Ok Não Nesta altura E quando Vieste Para Portugal Mano Já tinhas Não é A vibração Reggae Já querias Seguir Uma carreira Profissional Não 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 Tens que entender Uma coisa Mano Mas sim Tens que dizer Uma coisa Música É música Estás a ver Música É tantã Tantã E depois Nós começamos Nós humanos Começamos a dar acordos Estás a ver Blue Reggae Por aí Mas isso São coisas Novas Isso já A gente se liga Primeiro por causa Dos sons E da música E depois Acabamos Por escolher Preferências Uns querem Morango Outros querem Coisa Porque a própria Música Nasceu Na Jamaica Também Aconteceu Igual Do Tone Metal Só cantou Reggae E depois Aquilo tornou-se O nome De um som Faz entender E depois Os jamaicanos Precisaram De um A música Essa música Precisou De alguém Que ela levasse Para fora E aparece A bombarda Estás a ver E aconteceu E nós fomos Involuídos A música Involui Não tem aquela Do primeira Segunda Terceira Classe É só uma Manifestação Mas a música Depois é Como São muitas frutas Estás a ver E tu acabas Fostar mais Morango Outras mais E somos Influenciados Agora A música Africana Tem uma Conduta própria Estás a ver Que é Está sempre ligada Muito espiritualmente Essa conexão Com a terra Com os céus Com nós humanos Está sempre ligada E então Os estilos Da música Feita pelo O criado A base Dos africanos Tem muito Essa essência De zambi De diabo Está sempre ligado A conexão A terra Os índios Nas Américas Estão sempre ligados E ela Foi evoluindo E aconteceu Correga Esta cena Mas depois Chegas no Blue No gospel Na música Da minha terra Sempre teve Essa tendência A malta Sempre cantou Sempre esteve ligado Os cantores Sempre aparecem A ter aquela Na barriga da mãe Já levam Com o swing Do som A música Está sempre ligada Está a ver As revoluções E as mudanças É que fazem Ela ser uma arma E depois No caso do reggae Que é onde nós estamos envolvidos Pronto Tentando metal Reggae Bob Marley Bora espalhar isso ao mundo Abyssinians Que é o primeiro Que levou O reggae A ser ouvido Com mais Fortemente Nas igrejas Jamaicanas Aí impôs A cultura Rastafari Por causa do Abyssinians Tem esse papel E pronto Mas é Toda música E é Fé São todas músicas De fé E isso ajuda E as gerações Próximas Com o movimento Para o africanismo Pronto Agarraram-se Nesta cena Criaram Dentro das suas Propas condutas Em Angola A gente se habituou Os cantores A elite Dos cantores De Angola Eram Rastafari Porque As músicas Daquele Primeiro O grande Período Da música Forte De Angola Enquanto jovem Enquanto adolescente Todos aqueles artistas E que me acompanham Na minha criação A compor Todos os rastos Eram completamente Em prol da humanidade Em prol Zambi E fé E se vamos ver Mas tem uma história Isso apareceu Naquela altura Naqueles anos Dos nossos pais Avós E então Aí mudou Ou seja Isso só para dizer o que Primeiro é tudo É música Primeiro é som Primeiro é som E aí está tudo ligado E aí o slogan Da nossa música Reggae O rasta É isso São poder E palavras Mas lembras-te De qual é que foi O teu primeiro Contato Com a música Aqui Em Portugal Mano A cena A resposta é igual Som Poder E palavras Não certo Mas É que foi a ligação Nunca tive ligação Porque em Portugal Eu já vi músico De Angola Já vim a tocar De Angola Já vim a tocar Não tenho Essa Não sei Eu não entendo A tua pergunta Mas eu não tenho essa Já vim a tocar Já vim a tocar Cheguei aqui E já tocava Já tocava E quando tu tocas A música Que nós crescemos Dos nossos Rastros de Angola David Zé Artur Nunes Orpão de Castro Esses rastros de Angola Já faziam Exatamente São todos Da mesma época Do Bob Marley Do Peter Tost Do Boring Spia Porque eles todos Vêm do Marcos Garvey Vêm do Pan Ficanismo Está sacado Então E toda essa geração De músicos Em África No Brasil Isso na comunidade Africana Neste período A partir do Marcos Garvey Assim que eles se ligaram Ao Pan-Africanismo Eles todos passaram A ser rastros Depois A Meca foi na Jamaica Estás a ver E inclusive Os que criaram Eram fumadores De maconha Eram músicos Eram Pan-Africanismo Está sacado E todos isso Na cultura Na arte Porque a arte Sempre deu Esse Seja ela da pintura Seja som Sempre deu Esse toque Essa coisa Sabes que a música A mensagem A mensagem primeiro Espera A mensagem primeiro Era o Era o Correio Primeiro era o Batuque Pam pam Estás a sacar A música já está em nós Completamente Não tem aquela coisa Aquela resposta A dizer Quando eu cheguei A China Não tem isso Nós já nascemos com isso E o Pan-Africanismo É que fez a gente Ver Que afinal A tal dita música É só Palavra De poder Estás a sacar E isso O reggae Fez-nos entender Isso muito bem Não sei se estou a ser Correto Para vocês entenderem Estás Que não Entendeste Aonde É que eu queria Estar a chegar Afundaste O escussão Do Lola Não é Que tiveste Que estar A juntar Músicos Não é mano Ok Deixa-te só dizer isso A mensagem E dando continuação O que estás a dizer A mensagem Naqueles artistas Todos Do princípio Do Totem Metals Com o reggae E depois vieram Bob Marley Peter Toches Abissinas A mensagem Para nós Todos As gerações Todas A seguir Era Simplesmente Falar coisas certas Fazer coisas certas E vão A procura O Bob Marley Disse que a música Reggae Ia se olhar Pelo mundo O que é que ele quer dizer O Borning Sofia também disse Que o Marcos Gabi era importante Ser ouvido Pelo mundo O que é que eles Estão a dizer Estão a dizer Que a gente Tinha que arranjar Militantes E quando é a música De Angola Os cantores principais Da música De Angola Eram acompanhados Pelas grandes bandas Por exemplo O Jovem de Prenda Tinha quatro elites Cantores Os Merengas Tinham outra elite De cantores Os Queses Tinham outra elite De cantores Quando vais na Jamaica Os The Whirlers Tinham uma elite Cantores O Gregor Isaac Era do Routes Radic Era uma elite O Robin Shakespeare Lá de Dampsea Outra elite De cantores E depois Quando o Peter Tosh saiu Até eles Acompanhavam O que é que eu estou A querer dizer A cultura do produtor E das bandas Sempre existe Na cultura africana Mas também o Brasil O movimento brasileiro Tropical Também nasceu Com esta marca De reunir Ou seja O que é que eu estou A querer dizer Que a mensagem Que nos foi passada Foi reunir soldados Para fazer a coisa Na área Neste caso Na área da música Não é uma coisa Que foi criada por mim Ou nesse sentido É Nós simplesmente Somos só Um copo Para transportar água Está sacado Então Quando vem essa resposta Correta Para te dizer Fizeste isso Reuniste aquilo Corretamente Para o Massivo Entender Não é isto A questão É arranjar Príncipes Para serem cantores Porque é que apareceu A cultura do Sound System Que é para encontrar cantores Porque os músicos Já estão ali presentes É para encontrar Para a gente transportar água Nesse copo Ou seja A resposta correta Eu não te posso dizer Que eu vim Para juntar músicos Nada disso É para dar continuidade E então Como é arte Tínhamos que apanhar As pessoas com esse sentimento E quando Chegas aqui em Portugal Pessoas com esse sentimento Somos mais africanos Porque a gente Crescemos E nascemos Sempre a lutar No sacrifício A música reggae Tem esta cena De levar notícia Está sacando Onde ela não chega E então Nesse sentido Te respondendo Não tem aquela frase Do eu vim Juntei Tira isso Está já cá É mais a cena Da própria cultura E o reggae Manifestou-se bem Mas no Brasil O movimento tropical Foi igual E nós em Angola Mesmo na altura colonial Os nossos cotas Os mais velhos Os David Zez Eram levados Para ir cantando Nos guetos Nos moceicos Embarrados Escondidos Para poderem cantar Os próprios músicos Apareciam para fazer E no Brasil A mesma coisa Os David Zez Tinha que tocar Com a cortina fechada E na Jamaica também O Peter Trost Levou porrada Ter que sair da Jamaica E etc Ou seja A cena É a gente juntar Aqueles que sintam Esta coisa Que é preciso É preciso transportar água E aí estive afesada Entre aspas Nunca pôr a minha pessoa aí Este movimento Conseguimos reunir a todos E conseguimos fazer O único meu papel É porque eu sou um líder Está a sacar E isso Nesses movimentos É sempre preciso Alguém com uma capacidade De liderança E isso eu ajudei Foi o local Mas não é para tirar Aproveito disso Massivo Talvez Tu tens Uma história Mano Certo? O que nós queremos Aqui entender É a tua história Mano Entendes? Não é a história Vamos ser Vamos ser Ok Vamos ser Eu estou entendendo Mas vamos fazer Já aqui uma coisa Ok Que querias criar Gonçalo Seleciai Escuta uma coisa Eu Não dou Entrevistas Eu só estou a falar Com o Seleciai Farai E a conversa Tem que ser Nessa base Se for Para te dizer O que é que eu como E bacalhau Eu vou deixar De entrevista Quando fazes uma pergunta Eu tento responder Desta forma Mas agora Falar onde é que eu nasci Eu acho que isso Não interessa ao Massivo Onde é que eu como Bacalhau Esquece isso A cultura Que eu criei Dando Tu a queres ouvir E eu te respondendo As tuas respostas É dessa forma Que eu estou a te responder Se não entendeste Está bem Porque não se entendeu Tudo bem Mas não precisas insistir Porque a minha resposta Foi essa E penso que estás a insistir Na pergunta O povo quer saber Onde é que eu nasci Onde é que eu comi Onde é que eu peguei Como é que a história Mano O senta vibe O senta vibe É para estar A escrever linhas A escrever linhas Na história Do reggae Que falta aqui Mano Com certeza Mano Houve Ó Janel Eu conheço Há boé da anos Mano A cena aqui é Como é que A nova geração Vai estar A saber Os valores Aqueles que têm Que estar a seguir Não é Se não sabem Nada Acerca do passado Mano É verdade Sim É porque eu aprendi Com o Marcos Garve Que diz assim Um homem Sem o conhecimento Da sua história Como a árvore Sem raiz Isso é a resposta Para a pergunta Para todos Que estão nos ouvindo Está sacado Estou a responder Para ti Estou a responder Para todo esse Massivo Pouco ou mínimo Ou só uma Pequena população Que está a nos ouvir A dica Da resposta Da pergunta Que tu fizeste É essa O Marcos Garve Diz assim Um homem Que não sabe Da sua raiz É como uma árvore Sem frutos Isso é a resposta A tua pergunta E toda ela À volta Também Como assim Vou apanhar bem Ok Manda aí outra pergunta Mano Eu já tenho medo Assim mano Foga-se Mas pronto mano Mas Vamos lá então Explica-nos Porque é que Como é que tu conseguiste Mano Lançar Um tasso bem Eu aqui há dias Eu fui a tua casa Mano E estiveste-me a contar Que tinhas a banda Aí Sempre De 24 horas De 24 horas Em ensaiar Mano Quer estar a contar Acerca disso Ou não Normalmente Normalmente Todas as grandes bandas Ficam 500 horas A ensaiar Mano Senão Não vou ao lado Nenhum Isso Quem é Big banda Nunca faz essa regra Estás a ver Isso pôr massivo Que é ser músico Se for ler Qualquer big banda De qualquer área Clássica Ou ópera Vais ver Que uma das coisas Que vai apanhar É que o Madi andou 500 mil horas A repetir Isso é logo Não tens hipótese Estás a ver Então Pôr massivo aí Qualquer um Não precisa ser o Janela O que são do Lola E seja lá Que gênero de música Tivessem a ver Aquela pessoa que tu gostas Tu vais ver Que ela passou 500 mil horas A repetir aquilo Para poder chegar Aonde chegar Então Isso é básico Estás a ver Para quem quer ir longe Estás a ver E isso aconteceu Connosco Basicamente É preciso acontecer isso Repetir muitas vezes Muitas horas Bilhões de horas Não vou zelar nenhum Respeito máximo Respeito máximo Mano Isto É uma Dúvida Ou curiosidade Minha Mas sinto Que foi a partir Do aparecimento Do Escoção do Lola Que Que eu considero Que foram os principais Responsáveis Pelas expressões Que faziam parte Da cultura Angolana Não é De como está-se bem Não é Ganharem Maior força No cotidiano Dos portugueses Consideras isso Mano Para isso Explica lá outra vez Bem Não apanhei Isto é Cê também Mano Como é que é Saber Que o Escoção do Lola Para mim E na minha opinião Foram um dos principais Responsáveis Pelas expressões Que faziam parte Da cultura Angolana Não é Ganharem mais força No cotidiano Dos portugueses Como O está-se bem Não é As expressões Consideras Que foram um dos Principais Responsáveis Não Mano Não Quando a gente Estuda a nossa história Pelos investigadores Não é Aquela que a gente Leva na escola Pelo Pelos investigadores Nossos Nacionais Os africanos Estão ligados A Portugal Aliás África E que os africanos Tem uma ligação Não tem povo igual Na influência Dos africanos Na cultura Portuguesa Os investigadores Dizem que 90% Da nossa cultura Tem Até 90% Do africano Ou seja Acho que nós Já temos Essa ligação Há muito tempo As palavras No nosso Vocabulário Português As palavras Africanas Sempre foram Entrando lá No nosso Vocabulário E está Então Essa ligação Já vem de muito tempo E continua Porque A ligação Portugal E África Até os dias Dois Continua A estar ligada Continua a vir Sempre Mata nova Da África E está sempre A trazer Palavras novas Atitudes novas Retóricas novas E penso Que isso É próprio Da nossa cultura Que já vem De 500 anos Para sacar E esta coisa Não nos é Só divulgada Mas quando a gente Começa a ler Os investigadores Daí o O África Lisboa Redim Vem Basicamente Com essa intenção Não dentro Do disco Das letras Mas no conceito É esse É dizer isso Estamos agora A tentar explicar O pessoal Tem que fazer Uma busca Lá voltamos A Quem não sabe Da sua raiz Marcos Garbo E nós Em Portugal Em relação A essa pergunta Que fizeste A mesma Resposta De ela É o Marcos Garbo Temos excelentíssimos Investigadores Só que não São divulgados Nós ainda Temos um tabu Muito grande Em relação A nossa História Da parte De 90% Com a África E por isso É que Quando isso acontece Acontece Normalmente A gente Vira e me tem Palavras novas Nós estamos Todos ligados Sejam Da África Ou daqui É sempre Possível Resultar O Bonga Tem tantas Expressões Os Irmãos Verdades Acabaram agora Por fazer uma coisa Didática Para um livro Com uma das músicas Deles Que é para serem Levadas O Ministério Da Educação Levou Uma música deles Para ser tocada Nas aulas De Nas nossas aulas Do ensino Do ciclo Por isso Isso é próprio É a cultura Bantru Eu sou porque Tu és E acho que isso O nosso ministro Da cultura Não estou em erro O ano passado Não Este ano No princípio Deste ano Teve uma convenção Com o pessoal Das comunidades Africanas Em que ele citou Que é importante Nós Pormos A cultura Bantru Que é Eu sou porque tu és Dentro das escolas No nosso Ensino Então Isso porquê? Porque nós Temos uma ligação Muito Tudo Os idiotas Os ignorantes É que nos têm Travado E impedido Aí entrou O rasta Aí é que entrou O rasta Com a cultura Palavra Ações E poder Despeito máximo Mano Olha Vamos Daqui nada Entrar No teu lançamento Não é? O Africa LX Redeem Eu vou já passar aqui Uma grande malha Que é Com o som do Lola Em colaboração Com o Chaparro Está-se bem E está-se na boa Vamos a isso Garanta bilhete Chanel da Costa Sempre na Fai Vamos continuar Aqui a conversa Então no Africa Redim É a última Voz Que eles gravaram Editado Então Esta É uma boa Mora A segunda A segunda No Africa A Lisboa Redim É a quantidade Acabaste Acabamos de ouvir A voz da Romi A quantidade De mulheres Que Não estamos Habituados A ouvir No reggae Que nós produzimos Tirando o Brasil Falando da lusofonia Também é outro Ponto importante E O terceiro Ponto Importante Foi A gente conseguir Juntar Essa malta Toda Quando digo A gente Digo Nós Onda Grande Da onda Grande Mas mesmo Onda Grande Da nossa Cultura Do reggae Do Algarve Até o Porto Até os Açores Todo o nosso Massivo Onda Grande Somos Da Mula Da Mula E o Jalú E foi Muito Bom Essa coisa De a gente Conseguir Meter Umas Miúdas Que é Também Para fortalecer A ver Se a malta Provoca Os produtores Que nós Temos Que nós Somos Onda Grande Mas nós Sabemos Que eles Existem Estão Aí Para Tentarem Insistir Também Porque as Mulheres Em todo O aspecto Das sociedades Ajudam Sempre As Causas E Pronto Estes foram Três pontos Muito Importantes Continuando Passo A palavra Falei Estava Te a Perguntar E antes De mais Respeito Máximo É claro Mano A Chaparro Jalú Faz da Mula Respeito Máximo Eu tento Dar aqui Énfase A eles Sempre Claro Mas agora Mano Queres Nos contar O momento Inesquecível Da tua Carreira Momento Inesquecível Sim Assim Um momento Marcante Conta Já com Quantos anos Mano De carreira Metei Metei Trinta e cinco Trinta e oito Antes de gravar Ou que Já era Para ir Espeito Tem vinte e seis Do disco Um Depois Temos que meter Mais uns dez Já estava aí Metei Uns trinta e seis Da boa Assim É a viver Da música E a tentar Fazer Da boa Da boa Mano E conta A coisa Assim Um momento Inesquecível Uma recordação Conta Momento Momento Inesquecível Há muitos Posso Retirar Alguns General Saint Clint Staud Na festa Do avante Acho que em 79 Se calhar Nem nas cês Acho que o Negra Estava lá Se o Negra Está nos A ouvir Ele Estava lá Estava lá Momento Inesquecível Na Alemanha Em Berlim O grande Falecido O grande Grande Ícone Jamaicano O homem Do Dob Que nos Ensinou O que é O Dob Ao vivo Naquele Tempo Augusto Pablos Ao vivo Em Berlim Momento Inesquecível Vai ser Agora Se eu conseguir Ir ver Este aqui Vai ser Um momento Inesquecível Eu acho Que ainda Não atingi Um momento Inesquecível Neste momento Massivo É sempre bom Estamos no presente Momento Inesquecível Para mim Para dar Essa tua Resposta Esquece lá Os outros dois Eu acho Que vai ser Se eu perder O boarding Spia Na Europa Mas neste Verão Isso vai ser Um momento Inesquecível Para mim E outro Momento Inesquecível Há tantos Momento Inesquecível Foi bom Ouvir Nesses últimos 25 anos Ou seja A questão do Lolo Está-se bem Tem 26 Por isso Sou capaz De dizer Nesses 26 anos Eu era capaz De meter um bocado Mais 26 Vou meter 26 Tem o Tá-se bem Eu sou capaz De ir aos 30 Nesses últimos 30 anos Porque eu comecei A ouvir Midnight Nesses últimos 30 anos E durante os últimos 25 anos Midnight Que depois acabou Por ser A Cabeca Eu é que dei A conhecer Os farais Todos Aqui na Petuga Midnight A Cabeca Ninguém sabia Nada disso E então E pá Pelo nosso Benjamin Que faleceu É o maior A coisa mais Inesquecível Que foi a última Etapa Que o reggae Atingiu Enquanto A bocado Falei Que o Tutan de Mertels Criou a palavra Reggae No refrão E a seguir O reggae Precisava De um profeta Apareceu Bob Marley Para levar a bandeira E depois Apareceu Peter Toche Depois apareceu O outro Com o meu cantão Porfuri Do Garrett Silk No sentido espiritual Com a mensagem E depois Nesta era Aparece o Cisla E depois do Cisla Aparece Então o nosso Benjamin Midnight É pá Um autêntico Aquela liagem Dos grandes Líderes Da música reggae Com a espiritualidade Muito forte E então Este é um momento Inesquecível Que eu acho Que até a data Até aparecer Um outro Íncone Um outro profeta Estás a ver As bandas de reggae Sempre cantaram Quando é que vamos ter O novo profeta Já tivemos Um Moisés Tudo isso Então E agora vamos entrar Numa outra era Vamos estar a ver Se a Jamaica Ou o resto do mundo Que o reggae Como diz o Bob Marley Vai se espalhar pelo mundo E que apareça E que apareça mais Alguém A trazer uma nova carga Sabe Que o Comidnight Trouxe uma boa carga Para o Ruto Serrega E isso também Foi a razão De quando De fazer este Redeem Também Também Foi esses Esses momentos Esquensivos Que fizeram juntar Bom Dito isso Fala aí Mano Pergunta E aonde é que o Massive Pode acompanhar-te agora Na apresentação Do África LX Redeem Mano A gente tem agora Amanhã Estamos já Na Figueira da Foz Que é Live Act Também Na tua cara Na tua cara O Mano Chano Vai tentar ter lá A mídia local E Fazer qualquer coisa São Live Act Apresentar Uns tantos Redeems E depois No dia 28 Também vamos estar ali Na Caparica No Monte da Caparica Almada No Festival Exato Quem está também A meter com aquilo É a mulher do nosso Select A Naga Fara Está lá metido Com uma organização E Estamos a comemorar A África E vai-se lá também Dar um Coisa E o próprio Select A Naga Fazer um princípio Na primeira parte Que vai meter Alguns temas Do Redeem E depois Faço um live Up Nessa base Muito bom Respeito o máximo Mano Olha Mano Nós preparámos aqui Umas surpresas Para ti Vamos só ver Se conseguimos Tornar possível Não é? E vou começar Aqui Com A família Do reggae Gravou Algumas Mensagens Para ti Mano Vou começar Pelo Jota Roots O Strong Roots Vamos só tentar A ver se corre bem Atenção família Isto é Senta Vibe Se não correr bem Eu assumo a responsabilidade Senta Vibe Espera aí Acho que está baixinho Não é família? Chat Vamos aqui ao chat Ver só se Está baixinho Não é? Escrevam aí Família Ao nosso General Janel Por tudo o que tem feito Pelo reggae Natura Por tudo o que tem feito Pelo reggae Mandar um grande Big up Saudações a todos Fala Jota Roots Do Strong Roots Quero agradecer A família Senta Vibe Por esta oportunidade Mandar um grande Big up Ao nosso General Janel Por tudo o que tem feito Pelo reggae Natura Espera aí Família Senta Vibe Atenção Eu vou aqui De tornar possível De que o Janel o oiça Esperem só um bocadinho Vamos lá Vamos outra vez A Rewind Jota Roots Vamos aqui só Saudações a todos Fala Jota Roots Do Strong Roots Quero agradecer A família Senta Vibe Por esta oportunidade Mandar um grande Big up Ao nosso General Janel Por tudo o que tem feito Pelo reggae Natura Por tudo o que tem feito No reggae É um privilégio Poder trocar Hoje em dia Ideias com ele Porque lembro-me Perfeitamente De quando Ser o primeiro álbum E aquilo foi bomba Foi malvado a dar fresco Porque ao ouvir Em português Reggae em português Não havia Não havia Natuga E para perceber Perceber uma letra Do princípio ao fim Foi uma coisa mágica Porque o inglês Do Bob E Peter E a gente percebia Mas não percebia tudo Na altura E o Mano de Janel Veio Com o escuzão de Lola Vieram dar essa levada Dar fresco Percebermos a mensagem E sinto-me privilegiado Hoje em dia De poder trocar Algumas ideias E aprender Com o nosso general Janel Por isso Um grande Big up A todos Ao Mano de Janel A família Que já fale Por essa iniciativa E estamos juntos Estamos juntos aí Já Graças a Rambai Bless And Love Ouviste Janel Ouvir Mano Sim Saudações daqui Da minha parte Também É isso Um só caminho Como diz o nosso King Rosalete Um só caminho Um só caminho O nosso rapa O máximo aqui O Mano Jota Roots Grande big up Mano Pelo todo Grande abraço Jota Roots Que tudo corre Vamos estar juntos Mano Está aqui Vamos agora Ao próximo Mano Vou aqui preparar Isto é Senta Vai Família Não se esqueçam Senta Vai Deixa-me lá Preparar Aqui só Vamos ao próximo Saudações Positivas Aqui do lugar Da Fonte Longa Para o Mano Janelo E para o Mano Gonçalo E para todos os Manos Para toda a família Mano É com alegria Que vamos ouvir A tua voz No programa Ainda bem Que aceitaste Assim Estamos juntos Mais De uma maneira Diferente Ok Chegou o momento Chegou aquele Tempo maduro Em que podemos Estar A realizar Estar juntos Não é? Depois de todas Estas complicações Olha Mano É assim Eu quero só Enviar Um abraço Muito forte De luta De luta Aqui Rasta Luta Luta Do Rasta Pela verdade E a denúncia Da mentira Mano São muitos anos Só quem está lá É que sabe A vivência É maravilhosa E não é fácil Mas sozinhos Nós estamos Mano Nós estamos juntos E a Mano Cada um no seu lugar Mas estamos juntos Em espírito Em verdade Em justiça Esse é o caminho E é lá Que vamos continuando Ok Mano Muita força Saúde E paz Em todos os corações Boa vontade Aqui ao cima da terra Mano Nem tu És um deles E a Mano Meu Janelo Cota Mano Muito obrigado Mano Grande mensagem Certo Também Grande mensagem Mano Muito obrigado E a Sissa Bendes Fez-te uma pergunta Eu vou já aqui pôr A Sissa Bendes Fez uma pergunta Ao Janelo Vamos ouvir E depois o Janelo Vai responder Senta vai Família Vamos lá Preparar aqui E agora Para uma perguntinha Quando é que eu vou poder Estar a ver Mano Janelo Com a som do LOL Em palco Quando Aqui na zona de Colímbro É que era bom Quer dizer Aqui na minha casa Ainda era melhor Mas já Tenho saudades Mano Tenho muitas saudades Mano Janelo Isto é Senta Vibe Mano Isto está forte Está forte Ok É bom Eu tentava Sinto muito Contento Muito satisfeito Esse tempo todo Com a saudade Que o PIPA Tem demonstrado Para mim Muito carinho E a Sissa Bendes É com um grande carinho E abraço Porque ela Na nossa história Tem aquela responsabilidade De ser a mulher Que agarrou baixo Na família One Love Está a ver E então Essa continuidade Também Quando das mulheres Estarem A cantarem o reggae E chamarem A participar No Africa Redim Isto também tem Esse lado Que não é preciso Estar a contar Isto acontece Quando a gente fala Está a ver E o papel No nosso reggae Tem esta Diva Que aparece Com a família E ela agarrada Ao instrumento baixo Que a gente sabe É uma vibração Ela é a nossa heroína Então Faz parte Da nossa luta Como ela disse Temos de ser fortes Estás a contar Respeito máximo Assista Bendes Um beijinho grande Respeito máximo Vem aí Uma novidade Muito grande Família Muito grande Vamos dar a oportunidade A 20 pessoas De passarem Um fim de semana Num sítio Qual será? Grande Big Up Um beijinho Assista Bendes E a toda a família One Love Family Vamos continuar Janelo Mas antes Vou passar mais uma malha Tua aqui do África Deixa só dizer Assista Bendes Que breve 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 Eu estou a esperar De um compromisso De um pedido E pode ser que breve breve A gente realiza a pergunta dela Que ela apagou Desde ela Vamos ver se vai acontecer Mais tarde Era muito bom Era muito bom Ok Grande Big Up A sério Então agora vamos Com Com o som do Lola Fit Dora Fidalgo And Bia Vasconcelos A força da mãe Isto é Senta Vai Família Muito obrigado a todos Grande Big Up A todos vocês Que estão aí no chat E a todos os nossos ouvintes Grande Big Up Vamos lá Tens de ser livre para sonhar Tens de ser livre para viver E ser mulher Tens de ser livre para sonhar Tens de ser livre para vencer Tens de ser livre para viver E ser mulher Pois é Tens todo o direito Tens todo o direito de escolher o lugar certo Para viveres do teu jeito Mulher És um desenho perfeito Doce, firme e paciente Por favor Respeito Tens de ser livre para sonhar Tens de ser livre para vencer Tens de ser livre para viver E ser mulher Tens de ser livre para sonhar Tens de ser livre para vencer Tens de ser livre para viver E ser mulher Eu vejo a força da mãe De todas as musicalidades existentes no mundo Gritar latente, cheia de vida Nos palcos da boa Lisboa Eu vejo a força da mãe De todas as musicalidades existentes no mundo Gritar latente, cheia de vida Gritar latente, cheia de vida Nos palcos da boa Lisboa Delta Vibe Atende gentil Mama África Segue um novo tempo Constante, mutante Lusófonamente penetrante Mama África Mama 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 África Tens de ser livre para sonhar Tens de ser livre para sonhar E continuamos I E continuamos I agora passou para as quintas-feiras Grande Big Up para todos vocês que estão aqui presentes struggled take off Check out sempre juntos cerca de 21 pessoas escreveram perguntas para ti eu escolhi três apenas que é a do José Fernandes do Porto escreveu isto sendo uma referência no reggae nacional que conselho darias às futuras gerações? nós temos necessidade muito grande de de pá praticar mais praticar mais praticar mais praticar mais praticar mais o people não está preocupado em em fazer música nos computadores nós somos de uma geração agora dos computadores e perdemos aquele lado humano e eu aconselho o people principalmente os novos príncipes cantores é pá, percam o tempo toda hora chatear o selecta para pôr um instrumental e cantar e cantar cantem, cantem toda hora e o pessoal que é músico também é outra coisa que nós nós a humanidade estamos a começar a perder as profissões e do lado do nosso da música os músicos andam a perder o outro lado que eu quero também chamar a atenção a malta dos sound systems ou a malta dos espetáculos é pá, agora estão a investir mais só em levar sound systems, sound systems só em levar o cantor e o DJ é pá, nós não somos humanos a gente precisa de música a gente precisa de bateria violas não podemos perder essa cena e eu estou a falar isto eu sei lá que essa mensagem vai para o pessoal do rock, do regga, do metal, do jazz, da opera mano, toda bandidagem de música sejam humanos, humanos cantem bem para quem quer ser cantor toda hora aquele que não canta nenhum vai toda hora cantar em cima de instrumentais ouvem os dias de hoje eu sei que está desafinado mas pratiquem malta quer tocar instrumentos é pá, vão à igreja vão à igreja na igreja não pagam nada vão aprender a cantar está sempre lá alguém algum padre que ele só quer está-vos a puxar para ir para a religião mas na verdade ele está preocupado é um professor é um títio que quer-vos ensinar a cantar é pá, vão vão às associações é pá, tentem tocar autodidata fiquem autodidata porque nós somos mesmo pobres está a ver já nascemos com música e quando tu queres vais aprender mas não vamos deixar de haver humanos a tocar os instrumentos isso é uma coisa que me interessa agora chamar a atenção a malta nova tem que haver músicos temos que ter banda no princípio da entrevista eu disse que em Angola havia os jovens do Prenda tinham 10 cantores havia os chiezes tinham 10 cantores havia os merengues 10 cantores vai-nos para a Jamaica tens os Duelas uma série de cantores tens o Rutz Radic uma série de cantores e foi assim que a Jamaica construiu os cantores depois vieram o Sound System os cantores não tinham músicos com quantidade mas os cantores podiam praticar no Sound System eu quero que esta cultura continue forte a malta do rap juntem-se com os DJs cantem, cantem que é para aperfeiçoarem mas principalmente preocupem-se em ter rapazes com instrumentos ao lado ajudem-nos a afinar a voz e tudo essa coisa preocupem-se em ter amigos de experimentos essa é a mensagem somos músicos respeito máximo respeito máximo olha mano Ana Rita de Celurico da Beira escreveu houve algum single que te deu mais prazer a criar? single que me deu mais prazer a criar? sim essa pergunta é daquelas se a gente a minha resposta é como é que é o nome dela? Ana Rita Ana Rita se tu estivesse perante já o criador e fizesse essa pergunta epá era tipo uma pergunta daquelas que não tacou nada bom criador tudo que já criou tudo é epá ele epá magnífico estás a ver então tudo que a gente cria estás a ver então se amanhã vais ser mãe ou já és mãe vais escolher qual dos teus filhos é especial essa dica Ana Maria dá pra entender acho bem sister mas olha o que eu estou a dizer é que todos os singles são bons pra quem queria e se ela estiver a criar qualquer coisa seja o que for na arte dela seja o que for todo o trabalho que ela fazer não te esqueça sister olha que é sempre o melhor que tu estás a dar deixa cá não metes nem primeira classe nem segunda classe nem terceira classe tudo que tu estás a fazer é é é glorioso é é só de arte pode parar manda lá a próxima pergunta nem mais olha o Diogo Fernandes da moita escreveu quando pensam vir tocar a terra natal que é a moita uau quartel general está breve está breve está breve está breve olha e agora estamos estou a gravar lá na moita com o Dalai é um estamos a gravar lá um próximo álbum por isso está quase tem que ver qualquer coisa lá queres estar a falar mais aí acerca da colaboração não 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 então pronto então olha então vamos aqui já escutar a próxima mensagem vamos já aqui pôr eu nem vou apresentar vamos só escutar mano ok e vamos a isso estão prontos família vamos lá greetings 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 para todo o massivo aí que está a escuta toda a equipe aí da sempre está vibe yes aí da lion aqui é mano passei só para dar um big up aí no nosso mano janela um homem que fez aí muito pelo reggae em portugal foi pioneiro aqui no nosso movimento uma grande fonte de inspiração para mim e para muitos só para deixar aquele grande abraço estamos juntos muitas coisas boas a vir por aí boas colaborações às vezes já fala bem meu rasta yes aí bless up meu mano estamos juntos sempre respeito máximo respeito máximo da lion da lion da lion meu mano vamos ao próximo a chapa está quente atenção ok grande da lion a respeito máximo ao produtor da lion atenção acompanhem instagram aqui os artistas acompanhem da lion woodstrong do toipalo naga fire robera roots grande da big up a todos everton criss grande da big up e vamos aí ao próximo e não esquecer atenção o som do lola não é a família vamos a isso essa é a saudações e vibrações positivas para toda uma selva do reggae greetings no nome do imperador aile selassiei de fez o rei dos reis senhor dos senhores leão conquistador da tribo de judá já rasta farai e a mão excelente atoi na área o original tatacongo veio dar um big up ao meu camba cota janel o original costum de lola de angola parabenizar e agradecer por serem um dos impulsionadores da cultura reggae em portugal pelo desempenho e pela preservação do reggae na língua do camus que continues passando esta mensagem positiva a todo o massivo cota janel já blesse meu brother one love one love já blesse já blesse só é palma cota janel epá um só caminho um só caminho o amor é o caminho certo e por isso não é isso mesmo muito obrigado é bom lembra-te quando é que conheceste o mano no toipal epá pô nem me recordo sério mesmo são aquelas amizades que a gente perde a linha parece que já existe estás cá é longa são aquelas amizade grande não tem princípio estás a ver sim a tua amizade com já já está ligada antes de nascer estás a cá ok eu sou porque tu és acho que a nossa amizade é a nossa cultura bantu e muitos outros eu sou porque tu és estás a cá já ultrapassa a cena do quando é que foi quando é que começou estás a cá já é assim nós nascemos naquele tempo que as pessoas vão andar 200 km e dizem até já sacas nessa base é senta vai família o cota janela aqui senta vai olha mano agora vamos preparar a próxima surpresa e temos que pôr aqui a tua a música 6 não é a faixa 6 com o som de lola fit zaza de pi and lena félix a minha namorada vamos a isso só daqui não nego o meu sangue só daqui não nego o meu nome só daqui nascida e crescida só daqui uma sanita africana só daqui não nego o meu sangue só daqui não nego o meu nome só daqui nascida e crescida uma semente africana só daqui minha namorada tem oito amigos eles falam todos a mesma língua a minha namorada tem oito amigos elas falam todos ela tem filhos de origem africana ela tem filhos de origem muçulmana ela tem filhos de origem indiana ela tem filhos de origem lusitana só daqui som daqui só daqui não nego o meu nome só daqui nascida e crescida só daqui na cidade óbico Não nego o meu nome, sou daqui Nascida e crescida, uma semente africana, sou daqui A minha namorada tem oito amigos Cheia de amor, cheia de vida Cheia de cor, cidade africana A minha namorada tem oito amigos Cheia de amor, cheia de vida Cheia de cor, cidade africana Eles falam todos a mesma língua Sou daqui Ela tem filhos de origem africana Sou daqui Ela tem filhos de origem muçulmana Sou daqui Ela tem filhos de origem indiana Sou daqui Eu sou daqui com certeza Bebo água e alegria Trago no meu peito um amor verdadeiro E continuamos aí família Senta vibe Senta vibe Programa de reggae 100% português Senta vibe família Mano de janela, estás aí? Estou no ar, massivo, saudações Foi um prazer ouvir estes comentários Estas boas mensagens Está-te bem, estamos a linha Fala bem amor Grande big up Grande big up, meu mano Olha Agora eu tenho aqui uma pessoa já aqui em sintonia Para dar-te um grande big up Eu não vou apresentar Vai ser o mesmo a apresentar-se E toda a gente sabe Já conhece Mano, força Grande big up, mano Grande big up, mano Respeito máximo, mano Respeito máximo, a sério Ponta Bless up, bless up Yeah, mano Glória palavra, glória song, glória poder Glória espírito vivo da sua magistrada Família, acho que houve aqui um problema Acho que o Nunuca caiu Mas eu vou voltar aqui a pô-lo Vou passar aqui uma malha E vamos pôr aí Em sintonia outra vez O Mano, ras no nuca Não nego o meu nome Sou daqui Nascida e crescida Sou daqui Uma semente africana Sou daqui Não nego o meu sangue Sou daqui Não nego o meu nome Sou daqui Nascida e crescida Uma semente africana Sou daqui Namorada tem oito amigos Eles falam todos A mesma língua A minha namorada tem oito amigos Elas falam todos A mesma língua Ela tem filhos de origem africana Ela tem filhos de origem muçulmana Ela tem filhos de origem indiana Ela tem filhos de origem lusitana Só daqui Não nego o meu sangue Só daqui Não nego o meu nome Sou daqui Nascida e crescida Só daqui Uma semente africana Só daqui Não nego o meu sangue Só daqui Não nego o meu nome Só daqui Nascida e crescida Uma semente africana Só daqui Bem família, houve um problema, atenção Mano Nunuca, acabou o saldo Chamadas para o estrangeiro É cobrar, mano E acabou o saldo e por isso é que a chamada foi abaixo Mas é sempre a vibe, acho que o Janelo ouviu a mensagem E se quiseres gravar rapidamente Pelo Whatsapp uma gravação de áudio Grava que eu passo aqui no Centa Vibe Vamos a isso, vou pôr a próxima pessoa Mano Janelo, desculpa lá isto Isto é Centa Vibe, acontece, mas estamos aí Quero estar a mandar um big up ao Mano Nunuca Estás-me a ouvir, Mano? Mano, estás-me a ouvir? Sim, estou Oh Mano, desculpa lá, estava em pausa Pronto, olha, isto é Centa Vibe Mas olha, a chamada com o Rás no Nuca caiu Porque é apagar as chamadas para o estrangeiro Mas ainda deu para ouvir um pouco Deu para ouvir, deu para ouvir, deu para ouvir Saudações, Mano, deu para ouvir Grande obrigada Já, gostam de falar Vamos a falar, mano Deu para ouvir, Mano Agora vou pôr a próxima pessoa Ok Enquanto isso, vou trocar a malha Senta vai, Fabio Já cheguei, já cheguei, já cheguei a Lisboa Já cheguei, já cheguei, já chegamos a Lisboa Já cheguei, já cheguei, já cheguei a Lisboa Já cheguei, já cheguei, já chegamos a Lisboa Fala bem, bom dia A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa herança A gente vai resgatar a nossa memória A gente vai resgatar a nossa história A gente vai resgatar A gente vai resgatar a nossa vida Ela difere de qualquer outra No imaginário do português O leão de Gaza visitou Lisboa CLSI reclamou em Lisboa Rainha do Congo encantou Lisboa O privilégio da família Lisboeta O leão de Gaza visitou Lisboa CLSI reclamou em Lisboa Rainha do Congo encantou Lisboa 500 anos de convivência Já cheguei, já cheguei, já cheguei a Lisboa Bem família, isto é Senta Vibe Já sabem, erros acontecem Mas estamos aqui sempre de cabeça Erguida para passar aí as melhores vibrações Do reggae em Portugal Agora vou já pôr aqui a próxima pessoa Mano Janel, estás aí? Fala bem Olá Boa, boa É isso mesmo Mano, chuta Para já não deixe o homem acordado Que amanhã vamos ter um espetáculo Vamos ter que ver uma viagem Não deixe o homem acordado muito tempo Que depois vai-me a dormir no carro E isto é um cássero E ele amanhã vai ter que estar afinado Fala, se mais mandar a grande big up aí para o Janel Sei que ele não é muito dar entrevistas Fez aí hoje uma força para estar aí com o pessoal da Senta Vibe Big up o pessoal está aí em linha Big up para vocês que também estão aí Às quintas fãs a promover o reggae nacional Em especial o Nara Em fase também aqui ao África e Lisboa Redime Novo álbum, novo Redime Uma cena nova a acontecer em Portugal Certeza que vai haver mais gerações Que vão seguir estes passos Que o homem fez Como o Janel disse Isto na Jamaica é todos os dias a acontecer É Redimes a sair, o pessoal a cantar Cá na Tuga Nunca ninguém fez isto E teve que ser o velhote A lembrar-se Janel, vamos ver o Vamos ver o Berlin Spear Isto é na Europa Vamos marcar aí Vamos fazer uma viagem Vamos fazer a festa na casa da Sister Benji Vamos marcar Quando estivermos lá pela zona Vamos fazer a festa Aí na casa da Benji Não, vamos lá E teve que ver o Berlin Spear Mano, vou lá acampar Eu vou lá estar, mano Eu vou lá estar Vamos acampar E teve que ver o Berlin Spear Eu teve que ver o Berlin Spear O que estava vazado Está-nos a mexer Vai ser fortíssimo Obrigado, Naga Estamos aí altamente, mano Valeu, mano Vão descrever, mano Esse gajo Gonçalves Não me larga, mano Visto é cedo da vibe Visto é cedo da vibe, mano Vindo é cedo Vindo é cedo Amanhã vamos estar na Figueira da Foz Quem estiverem perto E quiserem lá Dar um mergulho à tarde E está lá com a gente à noite Vamos estar na Figueira da Foz Lá em Quartos No espaço de Xano No Tua Sábado vamos estar No Monte da Caparica Rua da Mataroc É só meter aí no GPS Vão lá dar Festival no Monte da Caparica Vai estar lá Boa de artistas africanos Vai ter cachupa Vai ter cenas africanas Artesanato Conferências O pessoal está sempre a perguntar Quando é que o Janelo Vai tocar aqui Quando é que vem tocar à noite Quando é que vai tocar ao Marejo E ao Porto É só mandar mensagem E ter as condições Acompanhar Também É só mandar mensagem O pessoal está aberto aí À contratação Vamos embora Vamos embora É isso Big up aí para o Janelo Big up aí para o Aaron Fitt Big up aí O pessoal está aí Ao vir em linha Vamos embora Isto é o ano da revolução Vamos embora À seguida a pandemia Isto quer é Música Música É sempre música Grande big up Respeito máximo A sério Naga Sabes que Adoro E acompanho-te Há vários anos Respeito máximo Porque sempre apoiaste a marca E sempre em linha Ok Sim Família Estamos juntos Grande big up Estás bem Selecta Naga Número 1 Selecta Com o sol Filha Vai barbou Estamos juntos Grande abraço Até já Grande abraço Mano Grande abraço 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 Olha Mano Fala bem rapaz Vamos continuando E para finalizar Oh ainda mais Exatamente Mano É só mais esta aqui Mano Que eu tenho que Estar a pôr Mano É o Raj Nunuca Ainda fez agora Aqui uma gravação Respeito máximo A Roberta Ruth E a todo Do seu trabalho Vamos a isso Mano Graças e louvores Ariai Sei lá Sei lá Já farai Yes família Big up A todo Massivo Sintonizar Agora No Santa Vai Programa Sei lá Já farai Big up Yourself Mano E a man Quero mandar Um big up Especial O nosso irmão Janelo Yes O nosso mais velho O homem da liderança O militante Aí Número Aí Que impulsou o reggae Aí na Tuga E é preciso A gente Prestar reverência Sempre Chegar à frente E Fazer aquela Saudação E desejar Muito mais Muito mais Anos aí De muito trabalho Eu sei que ele tem Sempre muito trabalho Um cantor Fantástico Uma referência Para todos nós E Eu vou mandar um big up Um saludo Yes Yes My lord On yourself Big up Yourself Ele e mãe Já Last Farai Grande big up Grande big up Mano Estamos juntos Mano Do coração Mano Eu só quero Dar aqui Mais um grande Respeito máximo A todos Vocês Por apoiarem Sempre O Centro A vibe E também A transmitir Uma mensagem De força A cada um Não é Que anda aí Pela luta Isso é Estar a valorizar Grande big up Meu Janel É bom conversar Eu não sou ideal Mas é sempre bom Dar uma deixa Por isso agradeço Muito E ao people Todo Não parem Não desistem Continuem Muita fé E principalmente Toda vez Dar com a marca Confiam já Confiam já E Sigam em frente E forçam E façam Arte Porque a música Sempre Ajudou as pessoas E é bom Quando há Essa coisa Música É vida Fazer música Para as pessoas Fazer arte Para as pessoas Porque nós estamos Todos os dias De cabeça para baixo Por causa Do que nos rodeia E agora Nesta fase Que temos tantas pandemias Com o livro sagrado Já disse É bom Fazer boa música Para fortalecer as pessoas Mas nada Está-se bem Muito amor E A luta continua Sempre Eu sou Porque tu és Exatamente Grande big up Eu sou porque tu és Estamos juntos Sempre juntos Aduções a todos E obrigado Valeu Um grande big up Mano Janelo Aqui no Centa Vibe Foi uma entrevista difícil Mas estamos aí Mas conseguimos fazer Centa Vibe Mesmo a sério Mano Mesmo a sério Isso é o mais importante É que Mesmo assim Eu consegui Sacar-te Alguma informação Para escrever Não estás Parabéns Mano Pelo seu trabalho Também Deixa lá também Dar um Grande big up A Centa Vibe Seleciar Já farai Centa Vibe Excelência E aí farai E aí Mano Dando a big up Mano Para vocês E pelo trabalho Que tens feito Pela tua liderança Estás a cá Pouco 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 Mas Acende-se um Um fosso Num quarto E começam De repente Dois Três Quatro De repente E a sala Vai ficando Mais clara E ter Conseguido Fazer E é muito Bom E fico Contento Com a tua Vontade E estamos Juntos Eu sou Porque tu És É essa Dica Estamos Juntos Mano E muito Agradecido Também Pelo Que tens Feito Valeu Mesmo E muito Bom E que já Nos Abençoe Sempre Despeito A sério Estamos Juntos Mano Yeah Rasta Farai One Love One Love Obrigado Estamos Juntos Big up Big up Isto é Senta Vai Senta Vai Família Estivemos Aqui Com Janel Da Costa Vou Passar Aqui Mais Um Tema Do Álbum África LX Redeem Agora Concussão Do Lola Fit Married Ju And Be Joy Que é O tema Chama-se Tradición Es la Conexión Vamos já Seguir Fazer Um Pequeno Review E acabar Como Sempre Com Os Nossos Profetas Vamos A Isso Com Error Vamos Tema Mó Hora E Tema Maracas e seus arrullos nos contam Uma tradição É uma conexão A conexão Que uniu corações Que juntou nacionais Desde África até o Equador A conexão Que uniu corações Que juntou nacionais Desde África até o Equador O som da marimba A guasta e as maracas E seus arrullos nos contam Uma história de uma tradição É a conexão O som da marimba A guasta e as maracas E seus arrullos nos contam Uma história de uma tradição É a conexão A marimba Nós sabemos Vamos a maracas Vamos a África Vamos a marimba Nós sabemos Vamos a maracas Vamos a África O som da marimba A guasta e as maracas E seus arrullos nos contam Uma tradição É uma conexão Tocar-se-me é folá Nas planícies do Serengeti Poder é a Etiópia Seguido ali Salasi Eu estou-me a ver A meditar nos jardins Do rei Davi Nas terras do rei Salomão Uma celebração de Nayabeng Legado de Cabral Minha Cabo Verde Boró da Guiné Agostinho Neto Angola na via Mangolé Tenho que ir à Conacri Conhecer o berço Toré Girar-me os becos De Soué Com descendentes de Mandela Nós sabemos Foi lá que começou a vida Nós sabemos Que é a terra prometida Imaginemos Que as nações estivessem unidas Toda partida Compre um bilhete Só de hidro Porque nós sabemos Foi lá que começou a vida Nós sabemos Que é a terra prometida Imaginemos Que as nações estivessem unidas Toda partida Compre um bilhete Só de hidro É onde a marimba A guasta e as maracas E seus arrullos nos contam Uma história De uma tradição Senta a vibe Família Um grande big up Outra vez a todos The Lion Music Everything Chris Raças Anónimos Celar Jafari Toy Cool A todos os que ainda estão A ouvir a rádio Ainda temos 14 pessoas A ouvir a rádio Grande big up Falando agora Acerca Da entrevista Com o Janelo Eu já sabia Que esta Entrevista Iria ser Uma das mais difíceis Ok família Eu sou amigo Do Janelo Se calhar Há Há Ou 14 Anos E nós Chocamos muito Em alguns pontos Em que eu quero explicar Uma coisa E a outra Pronto Isto acontece Isto é sempre a vibe A amizade Está sempre presente O respeito Está sempre presente E estamos aí sempre Não é Isto para estar a concluir o quê Eu quero estar a concluir Que esta é a dificuldade Que enquanto marca Que tenta escrever Mais algumas linhas No reggae Em Portugal Porque Na minha Opinião Acho que falta Conteúdo Acho que falta A nova geração Conhecer Acerca Do que já foi feito Não apenas As músicas Mas O caminho O porquê Que Agora Temos apenas Um festival De dub E já não há De reggae Estas coisas Todas Enquanto marca E Enquanto Crítico Construtivo Que procuro No reggae Às vezes É difícil Escrever Conteúdo Para a nova geração Saber Ao certo Aquilo que Deve estar a seguir Não é Os valores Do respeito Da união Do amor Da paz Procurar a sabedoria A informação Não Se formatar Pelos mídia O que aconteceu Anteriormente As guerras A escravatura Isso tudo Deve ser Abordado Cada vez mais E isto é a minha opinião Porque Cada vez mais Há censura Do que já foi Feito Ou Como é que aquela guerra Foi ao certo Ou como é que a escravatura Era ao certo Falta Essa informação E enquanto Enquanto houver A Celá Jafari Enquanto houver O Centa Vibe Nós vamos estar À procura Dessa informação Para A divulgar E continuar A transmitir Os valores Que consideramos Ideais Para A nossa visão Do reggae Se é Correta Ou não é Cada um Segue Aquilo que sente Não é Então Vamos a isso E E para Continuar aqui Com os nossos profetas Eu vou escolher aqui Um dos temas Que marcou-me Sempre A minha vida Esperava sempre Até A última A última música Do concerto Do One Love Family Para estar A ouvir Esta malha E é Live in Peace Acho que é É uma espiritualidade Muito forte Vamos a isso Senta a paz Programa de reggae 100% português Com um idote Fim Selá já Fai Fai Enquanto houver Selá Jafari Enquanto houver Senta Vibe Há Rewind Seja na música Seja na história Seja na cultura Isto é reggae For me Greetings In the name Of his imperial Majesty Ailis Selassie Ija Rastafari The king of kings And the lord of lords The conquery line Of the tribe Of Judah Let rock himself King alpha Queen omega I and I Who is a Rastaman Knows In this a time Of confrontation We people Should live together And love Respect And harmony So sing with me O beautiful children Of the most Ija Rastafari I say Live in peace Is my hobby If you want to live like me Just follow my way Live in peace Oh lord Is my hobby If you want to live like me Just follow my way We don't need no war No war We don't need no guns Guns We don't need no jail We don't need no bombs What we need is love What we need is justice What we need is truth What we need is judge Ija Is my hobby If you want to live like me Just follow my way Oh God, please save me From the hands of Babylon Me, I'm your son And I want to live in peace So show me the way out of Babylon Tchau, tchau. Man, fortíssimo, hein? Vocês estão a sentir, família? Espero que sim. Escrevam aí no chat, meu Granda Big Up, a quem ainda está presente. Meu Toy Cool, Everything Christ, The Lion Music, Raça Anonymous, Granda Big Up. Isto é vibração reggae, vibração positiva, senta vibe, 100% nacional. Agora vou passar King Kong Vibration, Mano Raj da Mula, Granda Big Up, respeito máximo. Ponto de Vista Família Vista Família King Kong Vibration, ponto de vista furtíssima, furtíssima. Eu vou pôr os graves bem fortes, aumentem o volume e senta vibe. Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Dizem que todos os caminhos vão edar a Roma Dizem que esse é em boca vai edar a Roma Pra nos atirarem areia na Vista Todos os caminhos começaram na Etiopia Todos os caminhos vão dar a Lali Beda, Mano Mídia manipula informações Para despistar as nossas visões Arca da Aliança continua na Etiopia Querem me despistar em a pista Man, desculpem lá, man Estão a sentir a mensagem? Os profetas sabem, os profetas sentem Os raças do reggae sentem Há sempre hipocrisia onde a Babilônia está metida Por isso, escuta a família Minha geração cheia de dúvida e dívida Quando estão com dúvida dizem, sei lá, sim Todas as nações vão pronunciar o nome dela Todas as nações vão pronunciar o nome dela Antes do J.Panto já dizia, yeah Antes do J.Panto já dizia, yeah Estamos a soubermos GELE, GELE, NungA NGHELE GELE, GELE, NUVA GELE GELE, GELE Balagraph Centerbar GELE, GELE Cそうão deixa a fim Como eu não sei Tua Tungan Tsoza Sela Tua Tungan Tsoza Sela Tua Tungan Tsoza Sela Tua Tungan Tsoza Sela Ponto de vista Na matire areia na vista Ponto de vista E como os raças do Centa Vibe são especiais Vamos dizer, vou aqui dizer em direto Quem vai ser o próximo artista Eu só vou estar a dizer assim A chapa desta edição está muito quente família Nós estamos a tentar ir mesmo às origens Ok família? Então esta segunda edição são 11 programas Vamos tentar mesmo ir às origens Ok? Então fica aí porque já vão saber Quem é a próxima pessoa aí a vir ao Centa Vibe Cozmica Geração Raça Conectada Jarrasta Farai Fortifica Movimento Sela Disciplina Sela Siai Motiva Jarrasta Farai Reduca Movimento Sela Conecta Jarrasta Farai Ensina Sela Siai Comanda Geração Raça Conectada Mesmo que a Babilônia Insista Pá Respeito máximo Arrasta Mula Estas vibrações Eu esta malha Eu já ouvi mais de 300 vezes Tipo esta malha Faz-me ir à consciência Faz-me ir juntar peças de puzzles E faz-nos viajar um pouco pelos pensamentos Então agora vou passar aqui O nosso Mano Chaparro Voz do povo Grande malha E respeito máximo a Chaparro À mesma Centa Vibe família A todos os guerreiros da paz E a todos os pensadores livres É chegada a hora da união E de dar um tributo A todos aqueles que se viram privados Da sua liberdade Pela sua opinião Justiça Não se pode calar A música Tem que tirar ao povo a indignação Quando o sistema nos tapa Uma boca Abre as goelas a toda a nação A cultura não traz Não traz a guerra Mas há quem a faz O microfone enerva Quem não tem Força no falar É quem joga sempre A primeira pedra Não se pode calar A música Nem tirar ao povo a indignação Quando o sistema nos tapa Uma boca Abre as goelas a toda a nação Escucha Por ser diferente não devo morrer Nem por pensar distinto me aprisionar As nossas semelhanças E a meio desta malha Vou já dizer-vos Quem é que vamos trazer ao programa Na próxima semana Família Muito, muito obrigado Vocês são a minha família E dança E dança E senta-se Senta-se De quem defenda a sociedade Contra a corrupção E a purga da verdade Contra a corrupção Resta contra a expiação Volupeada intimidade Contra a poluição Que fazem tapar a verdade Contra a violação Da regra da sociedade Contra a corrupção Não se pode calar Oh, I love this you now Come, 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 come Come on Hi I found this magic Where only good people go I have the map inside my eyes I wanna give this map to you Are you ready to feel my love? Are you ready to give your love? Are you ready or not? Família Até já estou a falar inglês Senta vai Are you ready To give your love? Bem, chegou o momento família O grande momento Eu vou começar a fazer uma introdução Para criar aquele suspense Isto é Senta Vibe, não é? Senta Vibe é Senta Vibe Então Vou iniciar a apresentação Deste próximo artista Com uma grande influência Na minha opinião No reggae E principalmente Nas vibrações positivas Eu estive com ele Eu estive com ele No Rototong Em 2013 E já o Não posso estar a dizer O que eu ia estar a dizer Espera aí Família Vejam lá Se alguém adivinhar Quem é a pessoa Que eu estou a falar Oferecemos um Grindr Sei lá Jafari A essa pessoa Ok? Então Eu vou estar a contar Uma história Uma história E estou A olhar para o chat Deixa-me já aqui ver A próxima malha Que vou passar Atenção E vou estar a contar Essa história E evoluir Até aos dias de hoje E quem adivinhar Ganha um Grindr Sei lá Jafari Ok? Deixa-me só aqui Ok Então vamos lá Eu estava A recapitular Que Eu estive Com essa pessoa Em 2013 No Rototong E tivemos Em várias festas E ele sempre Usou uma cena Que o distinguia Sempre Em todos os sítios Que eu fosse Em qualquer festa Ele estava lá Com esse Utensílio Então Fez-me Suscitar Interesse Em conhecer Mais acerca Da história dele E querê-lo Levar Ao programa Acho que é uma pessoa Que Não há Quem não o conheça Não há E E é como O nosso Mano Chaparro Está sempre Contente Está sempre Alegre Esse mano Está sempre Alegre Alguém já sabe Família Vão a sei lá Javari.com Senta Vibe No chat E escrevam Vou continuar A história Vou continuar Ainda há aqui Algumas coisas Vou só pôr aqui Agora a próxima Malha Mercado Negro Com Chaparro Daquela Montanha Nós estamos A ver a visão Não é E a visão É assim A visão É viajar Um pouco No Senta Vibe E então Vou continuar Eu já falei De mais Família Se juntarem As peças Vocês sabem Quem é que é O que é que acontece Então Em todas as festas Havia sempre Uma cena Que o distinguia Se calhar O vestuário dele Alguma coisa Senta Vai Família E então Aqui há dias Eu tive Por causa Da pandemia As pessoas As festas Acabaram Não é E nós Afastamos Um pouco Não é Cada um Na sua vida Pessoal E profissional E por acaso Quando Roberta Ruth Foi À mala Aposta Atuar Encontrei Lá o Mano E tipo Foi tipo Voltar A ter Aquelas Imagens Todas Do que Já passei Com ele E por acaso Até Publicitamos Nas nossas Redes Sociais Mano Alguém Sabe Família Ainda Não Ainda Não Família Eu só Digo Daquese Post Atingiu Uma larga Escala De Visualizações Nem Mais Charuto Faia Rasta Charuto Everton Cris Grande Big up Nem Mais Nem Mais Atenta Aí Nas redes Sociais Nós Avisamos Esta edição Nós estamos A ir Às origens Esta edição Do Senta Vibe Vai ser Fortíssima Agarrem os Chintes Acompanhem-nos Nas nossas Redes Instagram Facebook Twitter Estamos aí Presentes Até no Telegram Acompanhem-nos E Vem muita Coisa A caminho Muita Coisa A caminho Muitas Entrevistas Não só Com Os cantores Em si Mas também Na cultura Envolvente Do reggae Em Portugal Se vai ser Fácil Ou vai ser Difícil Boa questão Mas estamos Aí Senta Vai Vou passar Aqui agora A acabar Estamos prestes A acabar Medi Sound Station Grande Big up Com o tema Nature É um dos meus Favoritos Grande Big up Medi Sound Grande Big up Para quem ainda Está aí no chat Grande Big up E estamos aí Senta Vai E já Estamos numa De anunciar Convidados Já vamos Soltar Mais uns Convidados Por enquanto Viajar Ao sabor Do Nature Medi Sound Station Senta Vai Programa De reggae 100% Português De reggae Legenda Adriana Zanotto 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 Respeito máximo a todos A pouco e pouco vamos Trazê-los todos Mas por edições acho que é importante E esta edição A chapa está quente Agora Vou passar aqui ainda na onda Do dub Bezgol Rude dub Vamos aí sentir uma beca de Bezgol Eu confesso que gostaria de ter aqui Bezgol E vou tentar tornar possível Porque sempre senti as malhas dele Muito consciente Muito introspectivas E liricalmente Para mim é muito forte Acho que Era importante Tê-lo aqui E vamos Tentar a família Escuta aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E vamos continuar família Estamos prestes a acabar Muito obrigado a quem está presente ainda Outra das pessoas que quero Tê-lo aqui e que já Esteve no programa E que por acaso até está a ouvir o programa É o Mano Toicu Já esteve cá A falar com o Calonga Em direto Mas quero conhecer Um pouco mais acerca Da história do Mano Toicu Que faz parte Da fundação Então Mano Está aí o convite Estamos em linha sempre Mano Toicu Que está-se a juntar A Celar Jafari E que vai ter uma crónica especial Na revista Que vai ser lançada em setembro Grande big up Máximo respeito Acho que vai ser muito importante Estamos sempre em linha Máximo desempeño Máximo desempeño Senão Máximo templates Envertido Especial Máximo 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 Mais uma vez o meu obrigado família Vou acabar aqui com O áudio do programa O áudio oficial Espero que tenham gostado Penso que Tentámos ali desvendar E conseguimos até Escrever mais linhas Na história do reggae E isso é que é importante Adoro o Janelo O seu trabalho, o respeito máximo a ele Tem todo o meu apoio E sempre em linha Porque Muita mensagem Nas mais de se calhar 60 faixas Ou até mais Muita história E penso que ficou muito Por dizer E ser falado Mas Fica para uma próxima E fica prometido Estamos aí Senta vai A grande vibração Do programa de reggae 100% português Nascer lá de Javan Com o We Don't Fit 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 Tá na casa E aí Senta vibe Programa de reggae 100% português Com o We Don't Fit Sei lá Sei lá Jafar Senta vai Senta vai Programa de reggae 100% português Com o We Don't Fit Sei lá Jafar All right Senta vai Programa de reggae 100% português Com o We Don't Fit Sei lá Jafar Senta vai Programa de reggae 100% português Programa de reggae Obrigado.